Morpheus vendendo morfina, entro no carxamina, gastando dinheiro eu to por cima, to com Morpheus vendendo morfina, meus sonhos, as beats sonham comigo, sonham comigo, as beats sonham comigo, eu to fora, pego meu Porsche e vou embora, meus sonhos, ué, 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 pra que você quer codeína, seu pote vender morfina, 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 ela pula em mim, tipo Akira, gastando dinheiro eu to por cima, gastando dinheiro eu to por cima, to por cima, morpheus vendendo morfina, entro no carxamina, gastando dinheiro eu to por cima, tô com Morpheus vendendo morfina, meus sonhos, ué, morpheus vendendo morfina, entro no carxamina, gastando dinheiro eu to por cima, to por cima, to por cima, to com Morpheus vendendo morfina, e aí 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 E aí